Já tem um vivo aqui, ó. Pô, é massa é matar esse bicho também em família, ó. Também em família é massa. Agora, eu já vim aqui, ó, e tal. Já vim pra cá também. Mas eu vou dar uma olhada ali primeiro. Ó, eu quero vim aqui, ó. Eu já vim nessa caverna? Eu vim nessa caverna do Alvoredo já, ou Arthur? Não lembro agora. Ah, já, já, já vi. Mas tem um item. Ah, é dentro da caverna, que eu já matei o boss aqui. Cara. Aqui é o começo do jogo? Aqui no cemitério tem um bicho, tem um item. Aqui no começo, bem no começo do cemitério tem um item. Aqui, ó. Não abri essa porta aqui. Aí abre esse bagulho aqui. Aí tem um item ali. Só que eu não vou descer agora aqui, porque eu vou bem que na mesa da graça. E vou upar meu lobinho, cara. Depois em off, eu vou farmar os pontinhos pra poder upar os lobinhos. Me upar. Fazer tudo, tá ligado? Oxi. Mano, cadê o ferreiro? Mano, cadê o ferreiro que era pra estar aqui? Ah, ele apareceu agora. Ah, eu preciso de Liro do Vale do Tumlo pra poder upar os bichos, cara. Ah. Agora onde eu rumo esse Liro do Vale do Tumlo? Claro, cara. Porque é chato ter que ficar vendo o cara tá upando coisinha, tá ligado? Dá pra entrar aqui. Ah, daqui, ó. Dá pra me abrir aqui, ó. Tem um baú aqui, ó. Besta negra de crepos. Eita! Achamos uma besta aqui top, cara. Dá pra abrir esse outro aqui? Deixa eu ver se ainda tem uma chave. Cara, ainda tem um monte de chave. Ah, não tem uma agora, hein? Então. Vou já ver... Quero ver essa besta aqui. Negra aqui. Não posso usar ela, hein? Preciso de 16 de destreze. Ah, mas ela só é mais forte do que o bichinho 4, mas o alcance dela é maior. E ela tem umas flechinhas... Preciso de 16 de destreze. Eu só tenho... Três. Ora, vamos lá, né, Arthur? Nessa parte aqui... Ah, não. Já fui aqui no cárcere perpétuo. Cara, eu não achei. Não achei o mapa, né? Tem região pra cá. Acho que eu vou vir explorar pra cá agora. Não sei. O que que tu acha, Arthur? Ou eu faço uma quest que tá aqui, ó. Tem uma quest que tá por aqui. Eu preciso dar uma upada, cara, também. Porque eu não consigo matar ainda o boss. Eu acho que não, né? Hum... Aqui no cemitério aqui. Aqui, ó. Boa, saí a tempo do veneno. Aqui eu sei que eu tô aqui bem rápido. Então, mano. Eu não achei que o bicho ia vindo uma vez agora. Mas tudo bem. Sorry. Eu fui burro, hein? Ih... Ó o cara. Deuido. Só vive com sono agora. E aí? Bicho. Ó o Oswaldinho. Tá na live aí, Oswaldinho. Oswaldinho dorme nove e vinte. Cara, como assim, cara? Olha, eu tô protegido pelo bagulho. E o bicho vai lá e me falece, pô. Desse jeito, velho. O cara... Tá acordando cedo que horas, o Arthur? Acho que enquanto tu for, vou jogar a Fall Guys com... Criatividade até a Yara chegar. O dia live vai ser bem curto, porque eu fui burro. Eu não tava fazendo live desde umas cinco horas, por aí. Ah, pô. É porque o bicho atravessa o bagulho ali, hein? É porque o bicho atravessa o bagulho ali, hein? É porque o bicho atravessa o bagulho ali, não era porque o bicho atravessa o bagulho ali. Oh, a velocidade que eu tô... Tá vendo a velocidade que eu tô batendo agora, né? Ah, tô ligado. Tem um item lá em cima. Ih, caralho, fodeu. Nossa senhora, que eu... Eu não sabia que esse bicho vinha e faz isso aí, cara. Caralho, o jogo tá com uma vontade de dificultar o bagulho. Caralho, essa parte vai ser loucura, hein? Essa parte vai ser muito loucura, cara. O jogo nem avisa pro bicho lá atrás. Não, eu felizão. Deixei o bagulho pra trás. Bonitão, hein? Bicho. Falecer. O banho aqui, como ele vai lá em cima, vai dar tempo de eu dar a curvinha aqui, ó. Dar os DC de novo. Bicho. O banho aqui. Falecer. Caralho, passou raspando, cara. Ele vai subir lá em cima ou não vai parar bem? E agora, cara? Será que é quando esse bicho descer? Porque subir e descer não é, cara. Cara, a não ser que eu vá correndo embrasadão, cara. A few moments later. Ah, foda. 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 Cara, eu nem sei como é que eu cheguei na primeira vez, cara. Agora eu tô conseguindo. Que porra é essa, cara? Que porra é essa? Achei que ia pegar em mim, cara. Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Vai que agora dá. Pra cá agora. Que porra é essa? Que porra é essa? Veneno T Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora pai. Cara, lá em cima, eu acho que eu não preciso matar mais aquele bicho. Já peguei o item de lá, então vou descendo. Caralho, cheguei caralho, meu deus do céu, agora foi mero. Ah, nossa senhora cara. Aparece um bocado de bicho na frente. Tem um boss aqui também. Ah cara, de novo esse bicho cara. Ah, ainda esqueci de botar a merda do... O que é isso? 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 Nem saí do chão. O que é isso? 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 Dando de fogo Ah, me pegou de novo, caralho Morre Pô, quando ela faz esse ataque aí é de fuder, caralho E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Caralbinar ... Boa! Semente dourada. O cavaleiro banido. 15K, velho? Pelo amor de Deus. Este bicho deu muito teus chico. O bagulho ali. Nossa senhora, 15k, velho. Porra, agora é, porra, pra finalizar com a chave de ouro, né? 15k, lindo, cara. Maravilhoso. Tá lá. E é isso, guys. A gente vai ficando por aqui. Eu queria fazer tudo que eu tava com vontade de fazer, eu consegui fazer. Então, vamos ficando por aqui. Um beijão do Shadow. Valeu, falou. Oi.